Oi Vivian, fazemos ser a massagem drenagem energética biodinâmica. É uma massagem basicamente no rosto e é uma junção de técnicas energéticas da medicina chinesa, parte do toque da drenagem e o cuidado biodinâmico, que é a maneira de tocar a biodinâmica. A gente faz um toque global, para a pessoa sentir a interesa do rosto, abre um pouco os gânglios da clavícula, na região da axila. Vamos massagear atrás, a musculatura paravetebral, atrás do pescoço. Em geral, é bastante tensa, com um toque dinâmico, como se eu estivesse também tocando uma corda de violão. Com a cabeça de lado, faz um toque de compressão, que segura essa musculatura. geralmente ajuda a abrir a respiração. Vai massageando com o toque básico, fazendo pequenos círculos sobre a musculatura. Esternocleidumastoidal, essa musculatura que vai da inserção da cabeça até a região da clavícula. Vai alternando entre um toque global e um toque circular. É importante que quem esteja massageando, vai também respirando, fazendo toque com tranquilidade, porque essa tranquilidade se comunica para o paciente. As pontas dos dedos sobre a base do ocipital. Eu vou fazer pequenos movimentos. Vou ajudar a abrir a respiração. Empurro a minha mão. Respira, enche o peito. Isso. Aqui a Vivian está empurrando a minha mão e agora eu vou ajudar a soltar todo o ar. Agora sou eu que empurro. alongo. Puxa com a mesma força que puxa um pouquinho embaixo do queixo. Cuidado para não apertar a garganta. Bem na ponta do queixo, com dois dedos e atrás. E traciona a cabeça. Deslizamento com as pontas dos dedos. E agora eu vou colocar a ponta dos dedos e fazer pequenos círculos. Essa região, a região do meridiano da vesícula biliar, é bem, em geral, uma região bem tensa, por causa do uso excessivo dos olhos da nossa cultura. Aí eu, não é um esfregar da pele, eu toco e movimento a pele, o tecido conjuntivo sobre o músculo, sobre a fáscia do músculo. Não é a minha mão esfregando a pele, né? Não é a minha mão esfregando a pele, né? Eu sei disso, né? Não faço isso, esfregar. A mão fica parada e o movimento é permitido porque a pele tem flexibilidade, os tecidos têm flexibilidade. O importante é um toque na borda dos ossos, porque na borda dos ossos é retido bastante energia, tem bastante bloqueio. Qual é a sensação quando eu faço essa pressão? O ar entra, abertura da respiração? Uma abertura do ar mesmo. Tocando a borda do osso zigomático. Toca a borda inferior do osso da mandíbula. Você pode tanto fazer um toque e ficar parado, um pouquinho, como pode fazer um toque onde os dedinhos caminham. E aqui também faço pequenos círculos, bem suave e uns movimentos de pulsação. O dedo pulsa para ajudar a devolver a vitalidade e pulsação. Para a pele, para os músculos, para o fluxo do sangue. Esse músculo da mordida geralmente é muito tenso. Então, a gente faz um toque circular com uma pressão um pouquinho mais funda. Desbloqueando o músculo, a tensão do músculo da mordida. Outra forma de toque é fazer uma pulsação onde eu apoio da ponta dos dedos até o comecinho aqui da mão e faço um toque com umas três pulsações em cada local e desloco um pouquinho sem tirar a mão do rosto. Afrouxa um pouquinho a mão. Como é esse toque? Suave e firme. Suave e firme. Suave e firme. E sempre no sentido da cabeça para o queixo e de dentro para fora. por essa questão aqui, de descarregar e de abrir a expressão. Fazer um toque mais firme na cabeça. Faz um toque de integração no rosto, um toque na aura, e um toque bem suave, provocando micro sensações, propiciando micro sensações, bem de levinho, tocando os fios. As mãos em concha, sobre a orelha, propicia a maior interiorização, que a gente tira o excesso de estímulo do mundo externo. Os olhos fechados, agora a gente tira também os ruídos. Como é que você está? Muito bem, muito relaxada. Gosto muito dessa massagem na cabeça. Tenho bastante tensão nos olhos, no seu marcelar. O pescoço, o ombro, então eu gosto muito dessa massagem. Legal.